Vocês estão prontos, Canaltechers? Vai rolar mais de 5 horas de live aqui no Canaltech. Essa live vai rolar na virada do dia 26 para o dia 27. A gente vai estar ao vivo aqui para vocês. Tem um link aqui embaixo do vídeo para você já entrar agora, isso, clica agora mesmo, para você já receber o aviso de quando a gente estiver ao vivo, porque durante essa live a gente vai caçar os preços das melhores coisas que vocês pedirem. Que a nossa equipe aqui do Canaltech encontrar também. Vai ter muita coisa, são os melhores eletrônicos e tudo o que estiver valendo com desconto. Não está com desconto, não está na Black Friday do Canaltech. Está com desconto, está valendo e vai ser ao vivo. Acesse o link aqui embaixo, já fica preparado. E também já entra no nosso grupo especial de Black Friday no Telegram e no WhatsApp. Links aqui embaixo, vejo vocês na live. Fala pessoal do Canaltech, tudo bem? A gente vai conhecer um produto pequenininho, menor que o próprio controle, que é o Fire Stick TV Lite. Não é o Basic, é o Lite, que é a nova versão da Amazon. Tem algumas coisinhas novas, mas nem tanto, mas melhorou, mas está igual, mas está diferente, só que está... Entendeu, né? Então... E uma coisa muito legal de começar a falar é que vem com cabo extensor HDMI para você colocar atrás de monitores que não tem tanto espaço em relação à parede. Então você não tem que puxar ele para cá para instalar ele ali ou ter o risco até de danificar a sua porta HDMI ou Fire Stick, porque você coloca o extensor ali, está tudo certo, só os cabos ali não interferem, não muda a qualidade. Então isso permite que você use em qualquer lugar, especialmente atrás daquela TV que geralmente está presa no painel, que não tem tanto espaço assim, não tem tanto recuo, né? Então só o fato de ele incluir isso já é um negócio muito legal. Essa é a parte legal da Amazon, que geralmente você pega, abre o negócio e não precisa fazer mais nada. Inclusive o próprio controle já vem com pilha, é uma coisa que hoje em dia está ficando cada vez mais raro, né? Você vai dizer assim, legal, vou usar... Não vai não! Não, não vai. Vai ter que ir até o mercado, ficar na fila. Leva a sua filha, você pega a preferencial. Comprar pilha e voltar para casa e fazer o que você já ia fazer, o negócio que poderia estar incluso na caixa. Então obrigado, Amazon. E uma outra coisa que vem com carregador de 9 watts, eu acho até meio que sobredimensionado, porque não é toda a TV nem monitor que tem uma porta USB sobrando. Então você conecta no cabo ali e acabou. Inclusive o produto é só o HDMI e a entrada aqui é micro USB. Aí eu acho que não tem problema, né? Porque se você coloca atrás da TV e está tudo certo. Mas enfim, é micro USB. Você coloca ali, coloca o cabo e liga. Na hora que você ligar o monitor ele já liga automaticamente, porque ele já sente o sinal ali. Gostei demais do controle porque... Eu não sei se vocês já viram os últimos vídeos que eu fiz de TV, mas eu acho que controle hoje em dia tem que ser um pouco mais clean, que nem o caso desse aqui. Não tem botão dedicado a Amazon, Netflix, nem nada. Só tem os botões que você de fato usa. Tem o play, o pause, tem o negócio que você volta para a tela inicial aqui. Já está na tela inicial, por isso que eu não volto. Não foi muito inteligente, né Pedro? Como você é burro. Tem o botão voltar, o botão opção e o botão de sinal de TV. E aí, eu não sei se vocês estão vendo aqui também, como é um produto da Amazon, tem aqui o microfonezinho, que você vai lá e aciona a Alexa. Então, Alexa, que dia hoje? Três dias depois... Vocês não estão escutando provavelmente, porque ele está conectado no Bluetooth naquele fone de ouvido. Só que aqui já tem a Alexa integrada e como já está no Wi-Fi, tudo que tiver de Smart Home no seu ambiente, ele já controla automaticamente também. Então, você não precisa necessariamente de uma Alexa. Mas se você tiver também, é um negócio mais legal, porque como eu vou mostrar o negócio já já também. Um outro ponto muito legal é que ele coloca e, obviamente, você não usa o cabo, né? Porque meio que perderam o propósito. E tem o Wi-Fi Dual Band. Então, se você tem um padrão mais rápido na sua casa, um roteador mais rápido na sua casa, ele vai entender esse padrão e não vai ficar naquele negócio que carrega, não carrega, não. Ele já pega o melhor padrão possível, da melhor conexão, que é de 5 GHz, já pega um sinal muito mais potente e você não vai sentir aqueles travalentos. E uma outra coisa também é que ele tem Bluetooth. E além do controle ser o Bluetooth, você não precisa apontar para ele fazer as coisas, porque ele não é um controle remoto, é tudo direto via Bluetooth. Só que se você entrar aqui no menu de configuração, você pode conectar qualquer coisa Bluetooth. Vocês viram que é rapidinho, né? Qualquer coisa Bluetooth. Tem um dispositivo aqui, você coloca outro dispositivo e coloca o que você quiser. No caso aqui, está nesse fone de ouvido, porque este monitor não tem uma saída de áudio. Então, já é uma opção muito boa para quem vai assistir TV de madrugada, não quer acordar ninguém. Você coloca onde você quiser, coloca o fone ali e relaxa. E vocês podem ver também que eu coloquei a minha Echo Studio ali. Então, você tem um negócio que já conecta em qualquer tela. E você, como tem suporte a Bluetooth, você pode pegar a sua Alexa, qualquer Alexa, e fazer um suor de fantástico. E você nem precisa mudar nada de lugar, porque o alcance ele é muito bom. Então, você coloca em qualquer tela, coloca ou numa Alexa, numa caixa de edição qualquer, qualquer coisa que suporte Bluetooth, ou coloca no fone de ouvido. Ou se a sua TV já contar com a saída de som, você não precisa fazer nada. Só que é legal ter essa opção de você ter aquela experiência pessoal. E você não precisa ficar na cama, entendeu? Para não incomodar ninguém, segura no celular. Não sei se você já fez isso, porque você começa a segurar o celular, dá 10 minutos, começa a doer aqui, começa a doer aqui. Aí você coloca, você vê, um pouco mais para cá, começa a doer aqui. Aqui recupera 50%, mas aqui fica 100%. Você não consegue aproveitar, você começa a ficar preocupado com o seu pulso que está doendo. E eu, mais uma vez, de vácuo. Alpeço e inscritos, médicos e sintomas deverão ser consultados. E por que ele é light? Por que a Amazon decidiu colocar esse light? Porque, na verdade, ele tem uma versão não light. E aqui, esse light significa que ele é restrito a resoluções Full HD. Se você colocar ele numa TV 4K, a própria TV vai fazer upscaling para 4K. Só que aqui, esse monitor, por exemplo, é Full HD, que já é o máximo suportado por ele. Então, esse light é mais uma limitação de resolução, ainda que não necessariamente de qualidade, porque ele já suporta HDR. Então, se o seu painel suportar isso, você já não precisa fazer nada. Só que, se você for usar um produto mais avançado, por exemplo, você vai lá e tem uma Smart TV que é muito devagar. Ela tem uma baita tela, um baita som, só que ela é meio devagar, que é o meu caso. Você espeta o Fire Stick, ele já reconhece automaticamente, já pega, vê que é o Full HD, já joga para 4K, você não precisa configurar nada na TV. Então, você aproveita um painel, um sistema excelente e o som da própria TV. Então, você não precisa fazer nada. Aliás, essa é a proposta disso aqui. Você não precisa trocar de TV ou comprar uma nova. Você pega aquela coisa que eu acho que a maioria das pessoas tem encostado lá. Você não sabe nem se vai usar, mas tem muita preguiça de vender também. Você vai lá e espeta aí, você tem uma segunda TV muito mais rápida, provavelmente, do que a sua TV principal. Porque, tirando essas TVs modernas, os sistemas de Smart TV demoraram algum tempinho para ficar ligeiros, né? Aí você vai lá, clica, fica esperando. Começa a reconsiderar, se você vai assistir mesmo, porque você sabe quanto tempo vai demorar. É complicado. Mas, problemas de Pedro, né? Porque o Pedro não tem problemas, então ele quer problemas. Mas o que para mim conta é, você não tem uma curva de aprendizagem com isso aqui. Ele já é tão, tem tão pouca opção aqui e é tudo tão claro que você não precisa pensar em nada. Você já olha, ah, play, pause, isso aqui volta para a tela inicial, isso aqui volta da janela anterior, mais ou menos que nem no smartphone. E o legal assim, a Amazon criou na Fire Stick TV, essa interface principal aqui, que já meio que centraliza tudo. Inclusive, você pode instalar vários apps. Então, você vai lá, você tem o Netflix, que eu acho que já estava aberto, então não vai, isso. Vocês viram a velocidade, né? Aí, se você quiser mudar, por exemplo, para o Prime TV, você tem o TED, tem vários outros aplicativos que você pode instalar. E uma coisa muito curiosa, quando você instala um aplicativo, você recebe um e-mail da Amazon como se você tivesse comprado por 0,00 reais um app. Eu não entendi a mecânica disso, não entendi a necessidade também. Mas tudo que você instalar, você vai receber um e-mail de compra da Amazon. E o legal é que dessa tela aqui, você tem tudo o que você está assistindo de todos. Isso eu achei muito legal, você não precisa necessariamente entrar no app para voltar a assistir. O filme que eu estava assistindo, que era o Big Lebowski, ele já fica nessa interface principal, independentemente do serviço de streaming que você estiver usando. Agora vamos lá, quanto que custa essa gracinha, né? Porque aquela coisa, ser pequenininho deve ser baratinho. E é baratinho dependendo do referencial que você tem, porque chegou no mercado brasileiro por 349 reais. Eu acho um preço meio complicado, né? Não acho que é culpa da Amazon, não acho que é culpa do mercado. É o fato de que o dólar está muito caro e tudo que é dolarizado vai subir. Só que, como é um produto da Amazon vendido na Amazon, então você provavelmente vai encontrar um monte de promoções, então esse provavelmente é o preço que você nunca pagará. Mesmo porque, dependendo da data que você ver esse vídeo, você vai ter a Black Friday, que é a Black Friday de produtos da Amazon, realmente tem um desconto menor. Então, é, não sei se por 349 reais seria uma boa opção, só que se tiver mais barato assim, 250, 200, quem sabe, imagina. Aí eu já acho que vale até a pena você trocar pelo sistema atual da sua SmartV, se ela tiver mais devagar, porque ela começa a ficar meio cansada, né? Não está naquela energia quando você comprou a primeira vez. Obviamente, esse é o tipo de produto que vai aparecer com uma boa frequência lá no canal TecOfertas, então não se esqueça de entrar lá aqui no Telegram e no WhatsApp, que aí numa hora ele vai aparecer e se ele aparecer lá, ele vai aparecer por um preço melhor ou com uma condição muito melhor. Então você não precisa sair correndo para chegar lá e comprar, entendeu? Espera uma boa oferta e compre. Se você estiver precisando, obviamente. Então, para quem que é isso aqui? Para quem tem uma TV boa, só que com um sistema ruim, você vai lá, espeta isso, resolve. Bom para quem vai, por exemplo, viajar e você não quer usar a TV do hotel, mas você tem acesso ao Wi-Fi. Então você meio que cria o seu serviço de streaming particular. Ou caso você tenha um monitor que você usa para trabalho, só que uma hora que você vai dormir, ele está perto da sua cama, você vai lá, espeta, você transforma ele numa SmartV, usando o fone de ouvido, por exemplo. Ou ainda se você tem aquela TV burra ou desculpa, né? Não pode falar TV burra. Uma TV não Smart, porque estamos em tempos de politicamente correto, né? Se você tem uma TV comum, encostada, jogada, ela cheira e pura, passa por aí, coloca isso aqui e ressuscita ela. Porque eu acho que esse é o principal foco de um produto como esse. Em relação ao Fire Stick TV Basic, que é a versão anterior, é uma coisa bem incremental, basicamente um sistema mais rapidinho, um sinal melhor. Em geral, assim, alguns polimentos gerais aqui e ali, mas no geral, assim, se você tem a primeira versão e não precisa, não tem uma outra TV sobrando, não sei se vale a pena atualizar. Mas se você vai comprar a primeira vez, eu acho um baita produto pra você já comprar e não tem o que aprender. Você pega e usa. É extremamente intuitivo desse jeito. Só que eu quero saber de vocês qual que é a opinião de vocês sobre isso, se vocês têm uma alternativa melhor a esse, que tem um custo melhor ou ofereça mais recursos dentro desse segmento de preço. Não vem chegar e falar... Não, porque tem um outro lá que tem resolução 16K. E, assim, só custa 35 mil reais e é muito melhor. Não, tô dizendo dessa faixa de preço. Se você tiver alguma coisa que você considera melhor, coloque aqui embaixo porquê e qual é o produto, obviamente. E de tudo isso, porque eu acho que eu já falei demais, ultimamente eu sou extremamente prolixo. Até a próxima.